Tudo pronto! Está valendo, agora é pra valer! Começa na Arena do Grêmio, o clássico Grenal da décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O árbitro seguiu no lance, o Barcos também. Bola com o Parailano no bico da grande área, o cruzamento, o Barcos de cabeça, Muriel! O Barcos iniciou e terminou a jogada. Bola curta com o D'Alessandro. O D'Alessandro pediu lá na frente, foi na bola, está chegando com o Dita, dividindo com o goleiro. O D'Alessandro foi até o fim. Barcos na tabela com o Kleber, invadindo a grande área, tentou e o pênalti! Dribble do Kleber em cima da jogada, o Fabrício Neves Correia marcou. Pênalti pro time do Grêmio aos 17 minutos de jogo no primeiro tempo. Na pressão do Grêmio, nesses primeiros minutos do Grenal. E agora já tem a chance, através da cobrança de pênalti, você revendo o lance. A chegada no Kleber, a alavanca. No drible seco na grande área. Tem a chance do primeiro gol do Grenal na arena. Cedo o argentino, Hernan Barcos, partiu pra bola, bateu pro gol! Gol! Do Grêmio! Hernan Barcos cobrando o pênalti. Canto esquerdo do goleiro Muriel. Foi pro abraço, Barcos. Capitão do Grêmio. Sai na frente o Grêmio. No Grenal da arena, na cobrança de pênalti. No talento de Barcos. Foi na bola, Muriel não alcançou. Um para o Grêmio. Zero pro Internacional. Agora voltou com o Inter, com o Ronaldo Alves, depois o Williams. Aí saindo pro jogo, o volante do Internacional. Grande jogada do Williams. Conseguiu cruzar, Leandro Damião! Gol! Gol do Internacional! Leandro Damião! Numa jogada espetacular do Williams. Uma jogada pessoal do volante do Internacional. Na assistência perfeita para o atacante do Inter. Leandro Damião igual ao Grenal, num belo jogo na arena do Grêmio. Você revendo o lance. Gol de Leandro Damião. Dentro da pequena área, na posição de um centroavante. Onde ele não teria nenhuma dificuldade, como não teve. Empata o jogo Internacional. Leandro Damião, tudo igual. Aí o enrosco do Barcos com o Ronaldo Alves. Seguiu no jogo o Grêmio Milano. Alex Telles. No bico da área, o cruzamento. Kleber de cabeça, Muriel! O desvio certeiro do atacante do Grêmio. Para a defesa do goleiro do Internacional. E aí a chegada do Barcos na bola. Pará. Vem o Grêmio. Entrou na grande área, invadiu. Puxou para o pé esquerdo. Recuou para o Ramiro. Cruzamento. Condição legal. Elano de cabeça. Pegou mal na bola. Errou. A condição era legal do Elano. Após o cruzamento do Ramiro. Veja aí. Ele tinha a opção, inclusive, do toque para o Barcos. Ou no contrapé do goleiro. Nem uma coisa, nem outra. Perdeu a chance o Grêmio. Aos 11 minutos desse seguro tempo. Algumas inversões de falta também. Às vezes não está sendo falta. Mas o jogador cai. Começa a rolar no chão. O juiz dá uma falta que não existiu. Porque o futebol é contato. O futebol tem que ter a disputa pela bola. E o jogador, às vezes, chega atrasado. Tem o encontrão. E nem sempre é falta. Olha o Barcos. Chega o Grêmio. Cruzamento. O rasteiro. Passa da bola. Não chega o Kleber. Tirou o Jorge Henrique. E jogada perigosa. Antecipou o Ronaldo Alves. Tentou evoluir. Se deu mal o Josimar. Maxi Rodrigues. Para Barcos. Ele ia na direção da área. Jorge Henrique vai tomar o segundo. Vai ser expulso de campo o Jorge Henrique. Segundo amarelo. Vermelho para ele. Está na rua. O Jorge Henrique. E aí a pressão dos colorados em cima do Fabrício Neves Correia. Vamos ver o Batista. Vamos ver o lance. Aí já pegou. Na imagem já aparece o Barcos caído. Aí é a hora do lançamento. O desequilíbrio do Barcos nas pernas do Jorge Henrique. O toque ele instantaneamente já observa que já seria expulso. Teve mais gente amarelada ali no meio da confusão. Leandro Damião. Olha eu agora nesse lance eu quero ver de novo. Eu tenho minhas dúvidas quanto a essa falta aí. Estava atuando improvisado na lateral direita. E foi expulso. Olha o Escoco. Ignacio Escoco. Chamou. Bateu para o gol. Bateu colocado. A bola esquerda do goleiro Dida. Primeira finalização do argentino Ignacio Escoco. Veja aí. No mano a mano com o Bressan. Tentou alcançar o canto esquerdo do goleiro Dida. Escoco. Vai prendendo bola o Inter aqui na esquerda do campo de ataque. Fabrício. A marcação. Deixou. Deixou o braço o Fabrício. Vermelho para ele. Está na rua o Fabrício. Deixou o braço no rosto do Ramiro. Segunda expulsão do Internacional no jogo. Ramiro. É quem marca. Fabrício com o braço atingir o rosto. O árbitro em cima do lance. Mais uma vez. Primeira proteção no peito do Ramiro. A segunda vai no rosto. 47. Vamos até 49. O Internacional com nove homens em campo. E aí mais uma pegada. Uma disputa no meio. Rodolfo. Tempo fechou agora nessa reta final do Grenal. Expulso o Erle. Cotovelaço no Williams. Está fora do jogo também. O árbitro viu. O Erle cartão vermelho para o Erle. O Rodolfo ficou discutindo com o D'Alessandro. E o Erle olha só. Ele foi conversar com o árbitro. Ele já apontou para a rua. Sai. E é do interesse agora, evidentemente, do Grêmio como manda o jogo. E ainda continua com o homem a mais. Olha o D'Alessandro com o Renato. D'Alessandro. D'Alessandro. D'Alessandro conversando com o técnico Renato. O pé do ouvido. É o clima do Grenal. Grenal jogado. Grenal falado. O lance foi esse. O Williams deu o chapéu. O Erle chegou. Com as pernas levantadas, atingindo o corpo. O peito ali na direção do Williams. Que colocou a mão no rosto, mas foi atingido. Cartão vermelho. Terceira expulsão no jogo. E fim de papo. Aos 48h50, termina o jogo Fabrício Neves Corrêa. O primeiro Grenal da Arena termina empatado. Um para o Grêmio. Um para o Internacional. Com três expulsões. Duas do Inter. Uma do Grêmio.